Conduzir nas estradas de Luanda é um quebra-cabeça. Buracos na estrada, em alguns pontos a atenção deve ser redobrada. Sarjetas abertas, pouca ou nenhuma iluminação pública, este é o caso do Cassenda. Dentro daqui do Cassenda tem várias sarjetas abertas, né? E que constituem um perigo iminente para nós automobilistas. Muitas das vezes nós temos partido os nossos carros nessas sarjetas e ninguém se responsabiliza, nada por isso. O que eu aconselharia, por exemplo, o governo a fazer é que metesse uma sarjeta mais eficaz, uma sarjeta que os meninos não tenham facilidade para a remoção dessa sarjeta. Moradores apontam a falta de fiscalização e roubo das tampas como a causa deste problema. Isso é muito risco para os motoristas, porque alguns motoristas vêm com pressa, alguns vêm em sentido ao contrário, porque essa sarjeta tem que estar fechada. Sem sarjetas abertas há muitos perigos, tipo, pode danificar viaturas, pode cair aí uma criança, aí é mesmo muito perigo. É preciso que se crie um sistema de controle para as vias, para o transporte, para as estradas. Com as sarjetas abertas e a falta de iluminação pública, algumas pessoas sofreram acidentes graves, como nos conta o Inarênio Arsênio. Já vi um colega até que partiu a perna, partiu a perna, isso não leva muito tempo, acredito eu, que já foram há dois meses atrás. A propósito também é muito perigo, porque as ruas também não estão assim tão iluminadas, da maneira que estão agora, porque a energia vai, vem, a água também. Só há tempos que pararam, porque tem um tempo que o esgoto ficava cheio de água, parava tudo na estrada, e isso ficava feio. Em um intervalo de 500 metros, foram identificadas mais de 10 sarjetas abertas, com imagens de Agostinho da Cunha, Gelson Francisco, Felipe Mário, a TV Jovial, Cacenda.